Cultura Livre por Potiguara Bardo. Cultura Livre é ilusão. Me parece impossível se livrar da cultura. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá boa assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli. Tô aqui pra mais um Cultura Livre. No nosso programa de hoje, eu recebo uma elfa que veio do Rio Grande do Norte pra cantar aqui no nosso estúdio. Potiguara Bardo vem ganhando destaque na música brasileira desde que lançou em 2018 o Simulacre, e seu disco de estreia, que flerta com a interpretação da realidade de quem tá ouvindo. Ela já lançou parcerias com Mulu, Caia Conqui, Luisa Nassim e Gabi Amarantos. Aos poucos vamos consumindo sem moderação a música dessa artista, mas lembre-se, esse tipo de consumo pode resultar em uma experiência psicodélica, em sons que fazem cosquinhas nos tímpans e na vontade imediata de dançar e cantar junto com a Potigu. Caca, 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 caramba. Sim, sim, ela mesma. Potiguara Bardo, aqui no Cultura Livre. Ó, eu postei foto da gravação, as pessoas já não acreditam. Finalmente esse dia chegou. Eu tô muito feliz. E eu tô muito feliz que você tá aqui também. Será que eu tô mesmo? É isso que a gente vai descobrir durante o programa. Vamos ver. Mas eu também estou muito feliz de estar ou não aqui. Pela primeira vez já teve cultura, que praticamente foi minha babá crescendo. Então, obrigada. Me explica isso já, então, já que a gente começou falando isso, mas a sua referência quase inicial vem daqui, né? Sim, com certeza. A minha estética vem muito fortemente de Polka, da Ilha Timbum. E ela foi a primeira personagem que eu vi, ou pelo menos que fica forte na minha cabeça, em que houve uma trajetória, um arco em que ela começava sendo vilã e acabava ajudando os mocinhos, assim. E o fato de ela ser uma libelo, ele trazer essa coisa da transformação que vem muito inerente com o drag também. Enfim, eu amo demais toda a TV Cultura, no geral, assim. Está em casa, então, gente? Praticamente aqui hoje quem apresenta é ela, não sou eu. Não, pelo amor de Deus. Que isso, nem existe. O Poti, e seu nome? Como você escolheu o nome? Sim, Poti Guara vem do povo da etnia, do povo Poti Guara, que ainda reside até hoje, especialmente no litoral do Brasil, né? Que foi barricada para a invasão colonial. E bardo significa comedor de camarão, né? Poti Guara, bardo. Poti Guara, no caso. E bardo vem do bardo todó, que é o livro tibetano dos mortos, significa liminaridade, o que está entre dois conjuntos, o que está entre dois mundos. Então, eu caminho nesse terreno espiritual, entre gêneros e vielas, como diria Ludmilla. Maravilhosa. E ainda tem um lance bardo também, né? Sim, exatamente. Tem a não-binaridade de soar como uma diva, assim. Maravilhosa. Maravilhosa. E quando é que vocês começaram a se interessar por arte? E como é que vieram suas primeiras músicas? Desde criança, assim, eu achava que eu ia atuar. Eu vi, inclusive, os programas Rá-Tim-Bom da franquia. E o universo expandido, Rá-Tim-Bom. E eu me interessava muito em novela também, achava que ia atuar. Mas aí, lá em Natal, não tinha muita oportunidade de atuação. Então, tipo, eu comecei a escrever, tipo, livro, poesia. Eventualmente, quando eu comecei a fazer drag, em 2015, eu fazia tecnologia de informação na universidade, na UFRN. Aí, eu larguei para botar peruca. Aí, depois de um tempo dublando, eu vi também que não tinha mercado para dublar lá em Natal, por mais que eu seja muito boa nisso. Aí, eu disse, então, vou lançar a música. Aí, eu já tinha essa experiência de escrever, de poesia, etc. Aí, eu disse, ah, então, é isso. Eu fiz o que a vida me guiou para fazer. E estou aqui na TV Cultura! Talvez esteja, talvez esteja. Ah, talvez! Obrigado, obrigado! A conversa está boa, talvez ela esteja aqui, talvez não. A gente vai descobrir isso durante o programa. Mas agora é hora de música. Potiguara Bardo, com o Me Leve. Alô, alô, tem alguém do outro lado Liguei pra saber se por aí tá sobrando espaço Se der alô No quarto contato Me leve suave na nave pro céu estrelado Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Então eu vim lhe cobrar Terceiro rindo em filme que do céu ia descer Toda essa palhaçada nem pra tu aparecer Quando tu tiver vindo uma bola azul vai ver Combustível aqui tá caro, não esquece de abastecer Vaginha ou Goianinha, em Nevada ou Panamá Não importa onde puse, só que venha me buscar Vem pra mim ser de outro planeta Oh baby, me leva Me abre luz Antes que eu me enlouqueça Traz destressa até o valor Alô, tem alguém do outro lado Liguei pra saber se por aí tá sobrando espaço Se der alô, meu quarto contato Me leve suave na nave pro céu estrelado Vem pra mim ser de outro planeta Oh baby, me leva Me abre luz Antes que eu me enlouqueça Traz luz pra essa treva Vem pra mim ser de outro planeta Oh baby, me leva Oh baby, me leva Me abre luz Antes que eu enlouqueça Traz luz pra essa treva Vem pra mim ser de outro planeta O baby, me leva O simulacre é um disco com nove músicas que contam uma historinha ali Que história é essa? Conta pra gente Como é que eu posso falar? Eu tô em casa E eu recebi uma pizza O pedido errado da pizzaria Eu tinha pedido pizza com o Champion E veio o pedido com o Shemagic Que é um cogumelo mágico Que tem uns efeitos colaterais E eu digo que Ah, pelo menos eu vou tentar tirar alguma música daqui Alguma coisa assim Aí eu começo Na fatia mais superficial do desejo Que é você desejando a imagem de alguém online E acabo na mais profunda que eu cheguei até então Que é quando eu me dispo do meu próprio ego E descubro que eu sou a própria existência em si É bem louco assim Mas eu nasci assim e não tenho outra opção Ainda bem, né gente? A gente precisa de gente assim, você sabe? Obrigada É meu sonho da vida Mas eu sou muito não consigo, sabia? Será? Você trabalha no programa de música Tem certeza? Algumas pessoas entenderam Outras não Aquela louca Talvez eu que não esteja aqui Mas eu vou chamar o intervalo mesmo assim Não sai daí Na volta tem mais Patiguara, Bardo E esse lindo Cultura Livre Até já Cultura Livre Cultura Livre de volta Será que eu estou de volta? Fica no ar Você é em casa Liga para 08001 Se você acha que a gente está ou não Porque aqui você Brincadeira Hoje eu recebo aqui Patiguara, Bardo Que lançou em 2018 O primeiro disco Que é o Simulacre E Poti Queria saber Do seu visual Você tem uma pegada Mística Uma coisa existencial Uma coisa shimagic Essa coisa velha É Da onde vem essa estética? Você sempre curtiu essa estética? Então Na verdade No início da drag Eu não me preocupava tanto assim Com a minha estética Eu usava as roupas Que tinha da minha mãe Lá em casa Inclusive um beijo Mãe Te amo Aí Depois de um tempo Eu comecei a me preocupar mais Com a minha estética Só que Eu queria criar uma personagem Que me levasse para os cantos Que eu queria Que a minha dublagem me levava Um lugar fora daqui E por acaso Eu acabei chegando Nessa coisa Dessa orelha Desse cabelo roxo Que vem da minha infância Desde a polca E etc Que me leva para algum lugar Para além desse material Por isso mesmo Eu fico em dúvida Se realmente eu estou aqui Agora ou não Entendeu? É sempre bom Deixar em dúvida Essa pulguinha atrás Da orelha pontuda Das pessoas Porque não dá para saber Quando a gente está sonhando A gente não sabe O que está sonhando Às vezes Geralmente E tua mãe curtia Porque eu estudei teatro E eu pegava as roupas Da minha mãe Para fazer Acabava a peça Eu só via uma pessoa brava Assim na plateia Era a minha mãe Era a minha mãe Assim Devolve isso agora Roberta A minha mãe gostava Inclusive ela disse Aqui É o meu guarda-roupa Toda Sua disposição Sempre muito amorosa E orgulhosa Dona Angelânia Estou vendo você Esse dia no outro Você também Angelini Beija a mim Beijo Dona Cecília Obrigada Sim Aniversário Minha mãe vai ficar brava Que eu falei isso Mas agora O Cultura Livre Segue com mais uma música Agora tem Oasis Agora vai Em pleno deserto A tempestade de areia Lhe trouxe pra mais perto Agora vem A mim semelhando Também jovem Nesse jogo Mas já também amante Agora vê Descer já deu certo Pois já desejei Ao gênio E cruzei o dedo aberto Agora vai Tempestar na floresta Mais de um milhão De barros Juntos pra essa seresta Lhe ofereço Algo pra beber Você bebe pio Sem uma gota escorrer Se sonhei Ou se eu tô sonhando Eu não sei Só sei que eu tô gastando muito E o coração Somando a pau que tá Nós valsando Ao som daquela Da Pabllo Vitale Que tava Luciando Um oasis Com a gente Laboreando Mas eu sei Que você não me quer Me afotei Com um beijo Não faz mal Beijinho Não vou lhe incomodar Mil milhão Uma rejeção Já fez Se reencarar Mas eu sei Que você não me quer Me afotei Quando o meu beijo Retribui o outro igual Desculpe Não vai encontrar No varal Tudo rosas Eu estendo Amor Parada 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 Agora vai Agora já passou Eu fiquei meio areado É que a rede balançou Agora achei Cabeça e malagouro Não sou mais um Erro e luz Não tem os meus touros Agora vai A letra mudou Na minha caramba Eu quero flop Novo Agora vou Ouvir o meu coração Sá dessa batida Sá em outro refrão Eu quero esse água Pra beber Fez cara Fez Danou a correr Se sonhar Eu ouvi quando Acordando No deserto Seu nome Revolando Você tem noção Que nada consegue Me afetar Mais do que a situação Da política Brasileira Me passei Tô sempre alucinando Vou fugir Ser um monge Tibetano Pois eu sei Que você não me quer Me afoguei Quando o meu beijo Retribuiu Não faz mal Beijinho Não vou lhe incomodar O ideal é aprender a me preservar Pois eu sei Por mim devo ter mais respeito Já notei a minha saúde Vale mais que um beijo Hoje igual Desculpe não vai encontrar No varal No deserto Eu ainda estendo amor Parada 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 Poti Guarabar, do Matheus Andrigui, DJ Lívia, com Oásis. Mais uma música aqui no nosso Cultura Livre, que tá bonito demais. Poti, tá sabendo do segundo disco? Ah, é? Tá. Como tá? Então, tô bem devagar, mas tá praticamente pronto. Aí, pra agilizar mais ainda, a gente dividiu em duas partes. Então, o disco chama-se Comédia Romântica. E a primeira parte vai sair, chama Romântica. E o quanto antes vai estar no seu gazeteiro aí, eu prometo. E teve aquela nóia do segundo disco? Sim, é por isso que tá até agora assim também. E esse é só um EP, aí foi crescendo, aí eu tirei música, aí eu acrescentei, aí tá no As Onze. Mas não me cobrem, se for menos. Ou me cobrem também, eu aguento. Vamos deixar acontecer, é isso. Exatamente. O Poti tava pensando aqui que, de uns tempos pra cá, faz uns anos, na verdade, né? Eu acho que vários artistas LGBTQIA+, começaram a ocupar a cena musical de uma forma muito maravilhosa. Muita gente achava no começo que ia ser uma coisa passageira e não sei o quê. E que eu acho que são artistas que se firmaram na música brasileira e que estão aí contando a nossa história musical hoje e já faz um tempo. Claro, eu sou uma mulher cis e tô aqui falando de uma bolha. Brincadeira. Tô falando de uma bolha aqui, total. Mas eu acho que esses espaços têm melhorado. Mas tô falando desse lugar, então quero que você me fale como é. Sim, se confunde com a minha história, né? Então, é difícil eu falar que não... Como é que eu posso dizer? Pra mim, melhorou 100%. E eu acompanho isso, assim, de longe. 100% não, não sei quantificar. Mas, por exemplo, eu tô aqui na TV Cultura. Tipo, tendo esses espaços na TV aberta, fechada, barra internet, barra tudo. E, enfim... Então, pra mim, eu vejo isso acontecendo literalmente na prática, assim. Ser recebido, assim, no aniversário de 13 anos. Que é bom salientar aqui. Então, tipo assim, literalmente eu vejo isso acontecendo. E eu espero que, pelo menos pra mim também, as pessoas a gente esteja esperando quando eu lançar o meu segundo álbum. Por mais que esteja demorando muito. Ai, eu tô nervoso, gente. Desculpa. Não, não fica nervosa. E você acha que em festivais, em... Como é que você acha que tá isso nos lugares da música? Desde que eu lancei o álbum, eu já fui abraçado, assim, por festivais da minha cidade. Fui de perto, em Recife e tal. Então, também, pra além dos nichos e de boates, etc, eu vejo minha música sendo abraçada por esses lugares que antes não abraçariam, teoricamente, né? Ou abraçariam menos, digamos assim. Então, tô bem feliz. Mas pode mandar mais que a mãe aguenta. É isso. Manda muito mais. Ó, obrigada demais. Eu amei. Eu acho que talvez você exista. Ai, será? Será? Ah, eu tô pensando aqui, então talvez... Se bem que quando a gente encontra alguém que é muito especial, a gente fala, ah, você não existe. Ah, você não existe. Mas você sabe, então... Então, talvez você não exista. É tipo isso. Que linda! Bom, pra fechar esse Bonito Cultura Livre de hoje, Potiguara Bar, do Matheus Andrigui, DJ Lívia, com... Você não existe. Ou existe. Até semana que vem. Um beijo. Fica no ar. Se esse mundo existe, graças a Deus. Porque ele existe. Porque, graças a Deus, nós... Fizemos o mundo. Já faz algum tempo, você pensou assim. Não tá gentil no mundo e ninguém sente igual a mim. Não vou na realidade, a verdade encontrou. Sua humanidade tava em todo. Foi só você que não notou. Foi só você que não notou. Problemas se desabem no mar do infinito. Ao se beber da água desse rio colorido. Lidando com o passado, ouvindo luz, espaço escuro. Trajeto os caminhos que se abrem pro futuro. Ah, que se abrem pro futuro. Você não existe. E eu também não. Tudo que tem nessa vida é fruto da imaginação. A realidade surge na nossa ligação. Suas ideias emanam a luz de toda a criação. Todo movimento surge no inconsciente. Surrando que acredita a controlar a própria mente. Enviado a cada passo, há um destino bem maior. Seu eu superior e acompanha você nunca andar. Só eu e você somos um só. Então os problemas se desabem no mar do infinito. Ao se beber da água desse rio colorido. Limpando o passado, ouvindo luz, espaço escuro. Projeto os caminhos que se abrem pro futuro. Abrace a minha voz e faça dela a sua. As falas que eu canto são tão minhas, quanto o som da lua. Abrace a sua voz, repita cada ponto. Que o amor que você sente é o mesmo que o amor do outro. Mas pra além de respeitar o amor do outro. Respeita minhas identidades e não quantidades. Pois a maior autoridade sobre a própria entidade é a própria pessoa. Então respeita-se, diz assim, sabe por quê? Porque você não existe. E eu também não. Tudo que tem nessa vida é o escuto da imaginação. A realidade. A realidade. Segura a nossa ligação. Suas ideias emanam a luz de toda a criação. Você não existe. E eu também não. Tudo que tem nessa vida é o escuto da imaginação. A realidade. Segura a nossa ligação. Suas ideias emanam a luz de toda a criação. Você não existe. E eu também não. Tudo que tem nessa vida é o escuto da imaginação. A realidade. Segura a nossa ligação. Nada é matéria. Você tem poder e atado a simulação. Você tem poder e atado a Smella? Eu também não existe. Soa a beleza da a música. Eu vou кстати. Estive o escuto da Matrix Haiva. Estive o escuto bombalan.